A CIDADE NO BRASIL Nenhuma equação pode me redimir Te amo mil milhões, desculpa se te fiz sofrer Garoto, não esqueça de mim, não esquecerei você Te amo mil milhões, desculpa não te ver crescer Filha, me perdoe, fiz isso tudo por você Às vezes é preciso aprender a correr antes de andar A parte da jornada é o final Às vezes é preciso admitir, aprender a confiar Perdemos quem amamos, mas vamos vingar Às vezes é preciso aprender a correr antes de andar A parte da jornada é o final Às vezes é preciso admitir, aprender a confiar Perdemos quem amamos, mas vamos vingar Nenhum dinheiro no mundo, compro um segundo de tempo E como eu queria ter mais um segundo pra ver minha filha crescendo Quando eu adormecer, só vou sonhar com você Sempre foi você a razão da minha sonha, não suportaria te perder Seguir as regras nunca foi meu estilo Mas faria tudo de novo e você sabe disso Algo me dizia pra ficar mais tempo aqui E ver o seu sorriso, última vez eu tive de ir No último suspiro foi que eu percebi Que sentirão minha falta agora que vou partir E cuidem do legado que deixei pra trás Espero que minha filha seja inteligente como meu pai Às vezes é preciso aprender a correr antes de andar A parte da jornada é o final Às vezes é preciso admitir, aprender a confiar Perdemos quem amamos, mas vamos vingar Às vezes é preciso aprender a correr antes de andar A parte da jornada é o final Às vezes é preciso admitir, aprender a confiar Perdemos quem amamos, mas vamos vingar Nenhum dinheiro no mundo, compra um segundo de tempo E como eu queria ter mais um segundo pra ver minha filha crescendo Quando eu adormecer, só vou sonhar com você Sempre foi você a razão da minha sonha, não suportaria te perder Nenhum dinheiro no mundo, compra um segundo de tempo E como eu queria ter mais um segundo pra ver minha filha crescendo Quando eu adormecer, só vou sonhar com você Sempre foi você a razão da minha sonha, não suportaria te perder Diz isso tudo por você Às vezes é preciso aprender a correr antes de andar A parte da jornada é o final Às vezes é preciso admitir, aprender a confiar Perdemos quem amamos, mas vamos vingar Às vezes é preciso aprender a correr antes de andar A parte da jornada é o final Perdemos quem amamos Perdemos quem amamos, não suportaria te perder